Salve, salve galera do BF Bora pra aquela velha trocação de tiros Já vou deixando um salve pros mano aí ó Charles Frieza, Coxinha, Itautec Mano aí o Garbonel, LC Master, Zuri Bad Denis Chato, Rodrigo, Luan Bruto, Nathanael Queimado E o meu parceiro aí, o Kamikaze Eita mano, tentei lembrar o nome da galera que jogava no PS3 aqui pra matar a saudade aqui Não deu pra falar de todo mundo não, mas teve os mano aí que foi E eu vou dizer um segredo aqui hein, já vou tá gravado mesmo Eu tava doido pra trair o Garbonel, o cachorro ali Pra jogar um gameplay comigo, porque eu fiz um meme especialmente pra ele Se você jogar contra mim Garbonel, vai se lascar todinho viu mano Morre cachorro, Itautecado, morre essa praga, cadê esse cachorro? Nathanael Bora mano, bora mano, bora 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 caçar o homem, vem cá cachorro Calma aí, LC Master, já pegou costas né Mala Isso Hoje o teu pesquisinho vai rodar como sempre, viu cachorro Bora, 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 bora Até agora não matei nenhum, mano Não cai certo, bora, não tô se captura mesmo Vai comendo o que? Pou que é Cadê esse teu mal aqui? Vai, 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 mataram o parceiro Eita, vem cá cachorro, morre satanás Salve aí Garbonel Hoje eu te pego, viu cachorro Hoje tu vai me pagar, aquelas lives que tu tava me chamando lá de boi, viu safado Hoje tu me paga Tu viu uma alvação pra cá, mano, viu uma alvação pra cá, mano Cadê esse cachorro? É boa, velho, mas só morrendo, mano Isso Aí se prepara aí, viu Léo, que tu vai levar também O negócio tava feito pro pobre do Galeano, velho Vai ter que eu corra aqui, só morrer o mal aqui Até que sim, peguei certo Café no bolo, vai comendo aí, mano Opa, vem cá cachorro É, velho, essa partida tá difícil pro pobre do Galeano, viu, mano O coxinha aí, morre de bebo, tá jogando melhor do que eu, mano Vou chamar o coxinha pra jogar, opa Eita meninozinho, esse tiro aí foi mais esquisito, viu Deixa eu ver o cadê desse menino aqui É, matou três, esse tirozinho aí, viu Vai, 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 vai Mataram o coxinha, toma cachorro O coxinha tá cheio dos cacete, mano Bebeu o que tinha na mesa dele, na mesa dos outros Tá desgraçado aqui, agora eu vou pegar Esse diabo da Claymore ali, escapei, velho Eita cachorro Salvei Zoribed, é, mano Essa partida aqui é o pobre do Galeano O meu foi tampado, viu, mano Dois a onze, velho, que é isso Pelo amor de Deus, eu tenho que matar alguém, hein, mano Vou gravar o que aqui? Vou gravar isso aqui não, viu Vou postar não, quer dizer Vem cá cachorro Tenha mais respeito Hoje não estou de bom humor, inseto Pegou costa, né, inseto Isso Dá-te o bag aí Vamos jogar três partidas, viu, mina Essa aqui, mais duas, viu Meu mal ali, é, gomachudo Eu vou matar Opa Matei, vai comer nos Zoribed Cadê eu matar o cara? Não é gado roubar aqui, mano Vou correr pra cá que eu estou miado, velho Posso morrer mais não, mano O negócio está feio pro pobre do Galeano Por aqui Vem cá cachorro Bora, mano, bora, mano, bora, mano Partida nova Vamos pra cima, vamos pra cima, velho O que passou, passou Se liga aí, mano Os caras só vêm daqui, velho Eita, já jogaram granada, mano Opa Segura Sem nada, vamos matar na faquinha Vem cá cachorro Acabou Você perdeu O truco Ai, babinha Vai comendo aí, LC Mart Esse é o cachorro Show, mano Logo no começo da partida Já começamos com o pé direito, hein Bora, mano Essa partida aqui vai dar boa, velho Vai tomar teu rabo, cara É, Guagarbonel Isso, cachorro Pega essa claymorena Tu já sabe onde é que tu bota, né E chapelão Valeu, passa Valeu, que agora eu vou quebrar esse bairro Deixa comigo Eu voltei pra te matar Vai morrer, cachorro Vai, Gabonel Segura essa daí, mano T-bagzinho DLC, mano Ainda bem que ele não se vingou na faquinha, hein, mano Tá aí Valeu, coxinha Vai, 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 vai Vai ver o malo Não é boa ideia se meterem comigo Segura essa daí, Zoribed Segura essa daí, passa T-bagzinho, t-bagzinho rápido Pode demorar muito não, mano Tem o malo ali, ó Toma, cachorro Segura pra tu Vai comendo pitomba Eita, deu sorte, hein Toma Se fodeu Tá aí, cachorro Bem feito Tá dois a um pra mim, hein, mano Bora, 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 vai Vamos passar a peixeira Vamos passar a peixeira, mano Ui, ó Que cachorro tem outro malo ali, ó Deu sorte, hein, LC Tá aí, inseto Bem feito Valeu, Itautec É nóis aí, passa Deixa eu ver aqui Estourar aqui o pé do vidro De um cachorro desse aí, mano Derrubaram o parceiro aí Não tem um cachorro aqui, véi Deixa eu ver se tem alguma mala subindo aqui Bora, mano, bora, mano, bora, bora Eita, cachorro Esse volta é Clemório, mano Não, disse que foi na arma Mas esse volta é Clemório Que a bicha foi Fez foi explodir aí essa peste Tá aí, cachorro Bem feito Bora, bora, bora Não pega ela em cima Bora, 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 bora Bora, cachorro Você levanta daí Tá campeonando aí, né, mala Pega, mano Quero passar aí a peixeira, véi Vem cá, cachorro Morre Tá comendo os oribed Segura essa daí, mano É, leva Essa partida aqui Só vai dar galeana, hein, mano Vai lá que eu tô miado, tô miado, tô miado Vai, vai, mano Cobre aí, cobre aí Vai morrer, cachorro Engraçado, escapou Agora é o da minha gineza Eu tenho que recomear Não cai certo Eita, que deu muita sorte, hein, malandro Isso Tira onda aí, cachorro Que tu vai levar, viu Esse palhaço tá brincando Bora, 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 bora Ó, um bocobinho aqui, ó Ó, já era Valeu, parceiro Tem uma mala aqui, tem uma mala aqui, mano Subiu Ele não quer atirar, não Vem cá, cachorro Vai comendo os oribed Vem cá, desce, é bem oricei Esse desgraçado pulou Não, não, não Vai te lascar, corno Sem vergonha Eita, cachorro Quem é esse desgraçado aí Que pegou na faquinha, velho Ô, maluí Vou descontar, vou descontar, hein, mano Corre não, cachorro Para aí, inseto Tu vai levar uma facadinha Quem é esse cachorro Vem cá, inseto Mataram, mano Cadê o Charles Frizzman Tá jogando A gente tá errado, é, velho Eita, piquei miado, pivete Não sei como é que eu faço, hein, mano Vou jogar três mapas Não sei se eu junto os três Opa Calma aí De repente o cachorro tá chafado Morre, desgraçado Ele tá aí, falou Meu nome tá aí Salve aí, Charles Frizzman Já morreu, hein, freguês Opa Vai comendo o quê, mano A gente não sei o que, mano O quê? Tem um cachorro vindo atrás de mim, mano Vai, vai, vai Por que eu roubo ele aqui Vou voltar Cadê esse inseto, velho Vai morrer, bandido Rachamos o zóio dele de tiro Vai comendo o zoolibed Vai virar freguês, hein, mano Vou me vingar pela Pela última partida aí, mano Apanhei demais, velho Opa Vem cá, cachorro Deu sorte, hein, Charles Frizzman Salve aí, meu parça Isso Olha o pescocinho, viu, cachorro Pera aí, vagabundo Tu vai ver Pula, desgraçado Ih, vem cá, inseto Vai comendo ele sem março Chupa essa manga aí Opa, cachorro Deu sorte Bora, bora Vem pra morte, cachorro Correu Frouxo Cadê esse inseto, mano Cadê esse inseto Opa, aquele aqui Vem cá, cachorro Vai comendo, pitomba Vai comendo, Charles Frizzman Salve aí, meu parça Mano, eu não sei Se eu junte as três partidas Eu só gravei uma por uma Ó, véi Agora falta Bora, mano Agora é lock Bora, agora é saideira A gente dominou a partida passada, mano Bora dominar essa aqui também, mano Aqui é a nossa casa, pivete Aqui é a nossa casa Cachorro por aqui Tem dois aqui, mano Cadê esses elementos, véi Deve tá aí embaixo Deve tá aí embaixo Pegou costa, hein, Léo Pegou costa, hein, Zoribed Aqui, bonita Que eu vou aqui, mano O cachorro vem cá Que sorte, macho É, Goma Atirei primeiro, mano Vem aqui, pivete Que eu vou Acamperando aí Dando te bag, né, vagabundo Vai comendo, Zoribed Segura essa daí, cachorro Bora, mano Bora arregaçar, mano Essa partida aqui Vai ser nossa, pivete Vamos fechar a gameplay Com chave de ouro Vem cá, cachorro Se a cinela vai cantar Derrubei, derrubei Opa, paga que eu amado aqui, mano Tá dando de grupinho, né, L.C Cuidado aí, viu Tui teus comparsa Bora, mano Bora, mano Bora, bora Toma Essa pitonda aí Operando aí, né, vagabundo Vem na escada Me cai certo Sabia que tinha o malo aqui, mano Vai comendo garbunel Segura essa daí, mano Cacacorro Morre Cadê o outro? Ai, que burro Puta que pariu Vai ser burro assim pra lá, véi Vai, 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 cachorro Sai da frente Tem que bater o buraco, não Vamos pra réu agora Isso também não tem, não Calma aí Tem o malo aqui Tem o malo aqui Tem o malo aqui Toma, cachorro Cadê o outro? Vem cá, bandido Eita, garbunel Só pega a costa, né, malandro Quando não é costa é com o Claymore, né, cachorro Tem o malandro vindo aqui, mano Mataram o parceiro aqui, ó Opa Vai comendo café no bolo Vem cá, cachorro Esse aí Vai levar ainda, viu Vem cá, bandido Morre E muito Vai comendo, garbunel Segura essa daí, meu parceiro Te bagzinho, te bagzinho Se prepara, viu, menino Que hoje a chinela vai cantar Vem cá, cachorro Morre Pegou café no bolo Bem feito Vai, 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 mano Vai, vai, vai Siga, segue o líder Vai comendo ele ser master Foi mesmo, foi mesmo na peste, hein, mano Vem cá, cachorro Vai comendo o charlis frieza Cadê o Leo? Pode fechar os três Cadê o Leo? Cadê o Leo? Cadê o Leo? Cadê o Leo? Tá aqui Vai ser na faca Quem é esse cachorro? Vem cá Eu tenho que sentir sua aproximação Problema seu Com o truco Ô, mas foi aquele vagabundo que tinha me dado a faquinha, né Segura essa daí, seu inseto Viejo o nome desse cara aí É, mano, de rabo o nome feio É esse, véi Bora, bora, mano, bora Bora arregaçar Vem cá, cachorro Vai morrer, bandido Tô pulando aqui pra baixo Vou pegar esse cachorro aqui Vem cá, inseto Vem cá, inseto Vem cá Continua esperando Não Truco Vai comendo, garbonel Segura essa daí, seu pato Bora sair do pinote, mano Bora sair do pinote Eu não vou dar as cortinhas pra ninguém pegar na facinha, não Então, cachorro ali, ó Agora você já era, seu pé E nunca mais ouve renascer Olha, vai comendo aí, LC Marte Segura essa daí, mano Ah, agora sim O galhão tá jogando no estilo, hein Aquela primeira parte Ui, eu deitou Vai morrer na facinha Vem cá, cachorro O truco Aquela primeira partida Opa, esse aqui também Mataram Aqui era, hein, véi Ô, malalim, malalim, malalim Dozeiro desgraçado Bora, parça Bora, parça Bora, parça Já dá tempo Já dá tempo Vem, cachorro Vem pra morte E aí, vai Virou freguês, hein, parça Virou freguês, hein, mano Pegou na facinha Por que quis? Bora, mano Vou achar logo É grosso Vai, cachorro Cobre aí, cobre aí Cobre aí, cobre aí Essa partida aqui Não pode ser nossa, mano Essa partida aqui Não pode ser nossa Engola essa daqui, inseto Deu sorte Tem café no burro Deu muita sorte Vem, cachorro Bora, bora, mano Bora invadir, mano Bora invadir Eu acredito Já dá tempo Cachorro Pulou, mano Segura aí, bandido Vai, mano Vai, mano Vai, que eu tô agulhado Vai Sua vagabunda Capivara Desgraçado O diabo tá botando Playmode, mano Isso Vai me pagar Viu, Garbonel Já ia perder, pô Você já ia perder, mano Chega logo É pesado Vai, vai, vai Toma, cachorro E aí, galera Deixa o like Tamo junto E é nóis Muito obrigado de coração Mas, gente Quem não gostar Se lasque